E aí Olha, me dá um outro estope, devagar Entra, olha aqui Um De novo, pode Um, dois, vem Abaixo aqui Abaixei desse ponto Essa perna passa, abre Olha o braço que vai atravessar Quebra aqui Um, dois Vem Abaixo aqui Abaixei desse ponto Essa perna passa, abre Olha o braço que vai atravessar Quebra aqui Forte Tchau Tchau